Senhor Presidente, munícipes presente, imprensa falada escrita, a todos os professores que estão presentes, a nossas homenageadas, a professora Arlete, com mais tempo de serviço, qual também deixa a minha saudação, os parabéns por esta profissão tão importante e tão gratificante, quando todos os alunos que passaram por suas turmas e que a senhora pôde ensinar e passar o conhecimento a eles, eu tenho certeza que vem lembrar da senhora, assim como cada um de nós tivemos os nossos professores, eu lembro da minha primeira professora, professora Lídia, a qual ensinava com carinho, gente criança, ali aprendendo, assustado na escola e com todo carinho ela ensinando e mostrando como crescer e ser um bom cidadão. E hoje encontro a professora Lídia no grupo da terceira idade, ali participando dos esportes, o qual eu tenho a honra de poder estar junto com ela e ela lembrando do jeito que era o meu comportamento, do jeito que eu fazia e tenho certeza que os seus alunos também, você me permita chamar de você, tenho certeza que não esquece de cada um e eles com certeza do carinho que teve com cada um deles também. A professora Patrícia, que também é a mais recente contratada no quadro dos professores, também parabenizo por estar também nessa belíssima profissão, o qual já foi comentado, às vezes muito desvalorizado pelos nossos governantes, mas poderia eu aqui fazer um discurso político, falar do governo, falar de tantas pessoas, falar bonito, mas talvez não são as mais belas palavras que no momento importam, mas sim as mais belas atitudes, as quais vocês demonstram nas salas de aulas e tenho certeza que continuarão demonstrando, porque como foi lido ali na tribuna, vocês desempenham esse papel com muito amor e carinho. E se a recompensa, vocês, os demais professores, não tiverem vindo dos homens, podem ter certeza que a recompensa vem de Deus. Parabéns a todos os professores, principalmente a vocês, homenageados, e que estendam essa homenagem aos demais colegas de vocês e continuem nessa luta e que Deus sempre possa abençoar a cada um, porque quando Deus está em primeiro lugar, com certeza a sabedoria e a dedicação de cada um de nós, como seres humanos, será cada vez melhor. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos.